Geminas TV Online, oferecimento Pós-graduação presencial Unifeg, matrículas abertas www.unifeg.edu.br A CIDADE NO BRASIL E acontece hoje aqui no Cine Teatro 14 Bis da cidade de Guaxupé A super estreia do filme Mad Max E os nossos parceiros, o Motoclube Guaxupé Está aqui presente para uma super ação de marketing Ao meu lado, o assessor de comunicação Sérgio Martins Que nos dará maiores informações Serginho, segunda crítica, o filme mais esperado O melhor filme de ação do ano de 2015 E como um grande filme, uma super ação de marketing, não é isso? Ah, precisa, né? Na nossa cidade isso chama muita atenção Principalmente para o público Aqueles que despertam a vontade de vir ao cinema mesmo E dessa vez, não diferente dos Velozes Um filme de ação bacana A gente reuniu os nossos amigos do Motoclube Guaxupé Para estar fazendo mais um evento para a cidade E convidar toda a galera para visitar o Mad Max Qual que é o objetivo dessa ação, Sérginho? Como que surgiu a ideia Buscar um motoclube, né? Trazer as gaiolas, né? Carros insanos, como diz no filme Essa ideia partiu de um assessor de comunicação muito bom como você, né? Agora conta um pouquinho dessa super ideia Ó, surgiu ainda uma reunião com o Mauri e eu Para estar divulgando o filme E vamos buscar o quê? Alguma coisa ligada ao filme Como o filme é gravado meio que no deserto Todas as gaiolas simboliza A moto, a velocidade E a gente agora Em busca disso É testemunhar também, né? Vamos testemunhar o nosso acontecimento aqui Então O pessoal agora quer saber A grande estreia é agora às 7 horas na noite Quais são os outros horários Para o pessoal poder vir aqui no Cine Teatro 14 Bias? Agora Hoje A nossa estreia aqui em Guaxupé De hoje ao dia 3 na quarta-feira Os horários das 19 horas E das 21h30 Final de semana O mesmo horário de programação E eu quero aproveitar também Com a galera Vocês os internautas Acompanhe a nossa ação de marketing também na internet Vai estar concorrendo aí Ó, ao Cantil Mad Max E ao Boné Mad Max, entendeu? E fora isso Vai ter outras surpresas também Na nossa página do Facebook Tem o Instagram ArrobaSine14Bias E a galera pode estar testemunhando aí junto com a gente Vamos explicar direitinho para os internautas Quem curtir a página Compartilhar aí O post da ação Estará concorrendo a esses brindes Vai estar concorrendo aos brindes sim Da nossa ação E vai estar aí até ao longo do final Da exibição do Mad Max Serginho Ingressos já estão disponíveis? Já estão disponíveis aqui na bilheteria do Sine14Bias Aberta todos os dias a partir das 18h30 E saltando, né? Ingressos antecipados Evita a fila E aproveite a sessão Ah, tem que aproveitar a sessão, né? Então assim, ó galera Chega com antecedência Adquira o seu ingresso com antecedência Meia entrada Quem tiver a carteirinha Em dia A gente concede aí a meia Que agora é a lei Estadual E fora os outros programas Que a gente também tem de meia Que é só o pessoal procurar Pra saber com a gente Serginho, agora a respeito do filme Vale a pena testemunhar? Vale a pena testemunhar Vale muito a pena É esperado E eu tenho certeza Que a galera vai gostar também Acerto, Serginho Obrigado pelas informações E agora nós da Geminas E você, internauta Vamos testemunhar juntos Esta motocarreata Pelas ruas de Guaxupé Fiquem ligados E você, internauta 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 E você, internauta